Ora bem, portanto, basicamente, quais os desafios e quais as soluções? Em termos de desafios eu escolhi 4 ou 5 coisas a nível do nosso currículo nacional, a nível dos docentes, alunos e das novas tecnologias. Em termos daquilo que é a química, eu refirmo aqui só apenas à química, não à parte da física, portanto nos currículos. De facto, ela é minoritária em termos de comportamento do terceiro ciclo. A física predomina, portanto, nós temos ali os temas que são abordados ao longo do terceiro ciclo. Temos, por outro lado, a execução de aulas experimentais, é um bocadinho comprometida com o número de horas semanais que nós temos, portanto, se calhar não fazemos todas as que gostaríamos de fazer. Por outro lado, no secundário, e de acordo com os novos códigos nacionais, os alunos podem nem sequer ter química. Portanto, o aluno pode, eventualmente, chegar a uma universidade, querer fazer um curso ligado à área de química e nem sequer ter para só ter uma química no secundário. Isto é preocupante. Ora bom, no entanto, em termos de soluções aqui, a minha proposta é muito limitada, uma vez que isto são escolhas políticas, e quem as faz é quem as pode fazer, e quem está no governo não é o necessário. Ora bem, então, a nível dos docentes. Portanto, nós sentimos muitas vezes a pressão que é cumprir aquilo que está nos currículos, ter que cumprir o tipo de programa. Por outro lado, ainda alguma falta de material e de laboratórios adequados para a realização de aulas e, se calhar, às dimensões de turmas que nós vamos ter. Penso que nem em todas as escolas há desdobramento de turmas e, portanto, se calhar os nossos laboratórios não estão adequados ao número de alunos que temos por turma. Por outro lado, também, ainda a falta de à vontade que vai havendo para alguns docentes em relação às novas tecnologias. Ora, e a falta de tempo também que nós temos para pesquisar muitas vezes e, sobretudo, para produzir novos materiais. Ora bem, então, o que é que nós propomos? Propomos a criação de materiais que possam ser utilizados em contexto de saldão. Estes não são simulações, são umas coisas mais estáticas, são apresentações utilizando o PowerPoint, mas que cobrem todo o conteúdo do terceiro ciclo, da química. Eles estão disponibilizados de forma acessível e gratuita na internet para toda a gente que quiser e foram divulgados já por e-mail para todas as escolas, através da sua direção, que depois, penso eu, encaminhou para o grupo disciplinar. Eu recebi depois em casa até algum feedback de algumas colegas que simpaticamente me fizeram chegar as suas opiniões sobre estes materiais e que agradeço desde já. E depois, a nível dos alunos, o que é que nós queríamos? Enfim, motivar os alunos desde o início para o estudo da química. É uma disciplina que surge no sétimo ano e o nosso interesse é que a partir do sétimo os alunos sintam, de facto, um gosto por esta disciplina e por esta ciência. Tornar as vossas aulas interessantes, apelativas, solicitar aos alunos para o conhecimento daquilo que os rodeia, fazer-nos perceber que a química é o seu dia-a-dia, está presente, se calhar, na mínima das ações que eles fazem. Está lá, a gente consegue encontrá-la. Então, eles é que vão se proceder nisso. E, então, o que é que nós fizemos? Cá está a elaboração de materiais de estudo, apelativos, realmente aquela imagem que é extremamente apelativa. Eu parava já aqui, mas pronto. Com linguagem que se pretendeu clara e adequada ao nível etário, estamos a falar de alunos de 12, 15 anos, portanto, esta faixa etária, portanto, terceiro ciclo, e procurá-nos por testes de revisão que fossem parciais e depois globalizantes dos conhecimentos de cada tema. Alguns destes PowerPoints estão publicados na Casa das Ciências, outros estão a caminho de submissão, que ainda estão a ser ultimados com alguma revisão. Portanto, basicamente, também quisemos, não vamos ficar só pelos alunos do terceiro ciclo, não vamos ficar só pelos alunos, vamos passar para o cidadão comum. E, então, quisemos também fazer sentir ao cidadão comum a importância e a presença da química no nosso cotidiano. Tentando elaborar materiais, usando sempre em qualquer material, isto para nós é pontacente e fundamental, um grande rigor científico, de modo a não induzir em erros, nem em tais concepções alternativas ou coisa parecida. E, então, o que é que nós tentámos explorar temáticas atuais que fossem importantes para todos e o que é que nós, portanto, ainda antes disso, em termos das TIC, temos realmente faltas de equipamentos funcionais nas escolas, ainda ontem se conversava aí com o redor que há muitas escolas com quadros interativos que já não têm esse software funcional, portanto, que estão arrumados e que não são utilizados. E também ainda vamos encontrando poucos materiais de qualidade disponíveis em português. Já vai havendo mais agora, já vamos conseguindo ter mais duas coisinhas, mas ainda vão faltando álcool. E, então, eu estava com o estrangimento por parte dos docentes, muitas vezes, porque temos sempre aquela, desculpa, eu tenho aquela ideia, que às vezes não é falsa, mas o aluno sabe mais disto que eu. Ele, ao manejar o computador, consegue fazer-o mais rápido que eu. E eu não estou, ou não quero expor-me a esse tipo de situação em algo. E, às vezes, inibimos-nos um bocadinho, porque temos medo de não conseguir funcionar com a máquina tão bem quanto o nosso aluno. E isso pode-nos causar algum constrangimento. Este que nós temos aqui é só um inquérito que foi feito na NET por nós, portanto, sobre a utilização do computador em interação com os alunos. E repare-se que o próprio Moodle, ainda menos de 50% dos alunos, o utilizava em interação com os seus alunos. E o second life, que está aqui, não é por acaso, temos 0,73%.